Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu. Tudo bem com vocês? Vocês já devem estar lido o nome do vídeo. Eu estarei aqui conversando, falando sobre um possível quadro do meu canal novo. E pra você que não conhece, antes de mais nada, curte aí o facebook.com.br para ficar por dentro do novo canal e para ficar por dentro dos vídeos que eu posto aqui com uma certa frequência. Aqui você vai entrar na página, já vai ter aqui a quantidade de curtidas, né? O que tem aqui tem uma imagem e você vai clicar aqui para receber as notificações, ver primeiro e clicar ali em padrão, né? Muita gente fica falando, ah, eu não consigo ver o vídeo do Gudu. Então nos próximos vídeos, acho que em todos, eu vou estar colocando isso sempre no começo, ok? Hoje eu vou falar do que? Ross, Hero of Storm, galera. Esse joguinho aqui, que eu peguei uma print aqui, ó, com todos os heróis. Eu vou estar explicando o que eu achei dele, né? E algo mais, ok? Então, deixa eu colocar aqui só uma tela para ficar maneiro aqui, ó. Essa telinha aqui, acho que está boa, né? Então, galera, eu vou falar hoje sobre Heroes of Storm. Ele já está aberto faz algum tempo, eu não sabia. Eu estava esperando até a possível Q, né? Mas já faz aí muito tempo que o Heroes of Storm está funcionando. Bom, eu joguei um pouco, eu estou com ele aberto aqui também. E, no momento aqui, o herói que veio é a Tenente Morales, a médica de combate. É um herói novo, certo? É uma coisa bem interessante, assim, e diferencial, né? Que eu vou fazer a comparação do Ross, né? Do Heroes of Storm com o Dota e com o Lol, que são outros mobs aí. Talvez com o Smith, mas eu não vou pegar muita parte do Smith. Porque o Smith é herói em primeira pessoa, então eu acho que teria que comparar Smite, né? Com... eu não sei porque eu falei Smith, mas enfim. Smite deveria ser comparado com o CS, Battlefield e COD, né? Enfim. Porque é tiro em primeira pessoa, ou herói em primeira pessoa, mas eu não joguei, então eu não posso falar, ok? Bom, o que eu tive como primeira impressão aqui do Heroes of Storm? Que você tem que comprar os heróis, assim como existe no LOL, ou seja, os heróis não são abertos, tá? Então você tem que simplesmente ir lutando contra a inteligência artificial, né? Isso que é uma coisa que eu achei bem legal, assim, bem bacana, que você vem aqui em jogar. E todos os jogos, ou a grande maioria dos jogos da Blizzard, pelo menos os que são arcade, né? E multiplayer, eles têm, que nem StarCraft, por exemplo, Hero of... Hero of, não é, Hearthstone, eles você pode lutar contra a inteligência artificial. A dificuldade que eu não consegui passar aqui ainda, acho que foi veterano, não, foi elite. Eu não consegui passar do elite, que provavelmente, né? As dificuldades aqui em iniciantes devem ser, tipo, noob. Aí devem ser, o recruta devem ser, tipo, novato. Dificuldade adepto devem ser médio, difícil e super difícil, que devem ser o elite aqui na dificuldade. Espero que vocês estejam enxergando aqui embaixo. Da telinha, certo? Também você pode procurar partidas rápidas, né? Isso, provavelmente, vocês têm no LOL e no Dota, né? Que são o Quick Matching. E tem as partidas de ranking, também, que não está aberto. Só abre no Ross, no level 30. Acho que isso no LOL também é bem parecido. E tem os mapas custom, aqui, os mapas personalizados. É, o interessante, e a parte bacana é que cada mapa, Uma coisa que é bem diferente, é que você não necessariamente precisa destruir o seu inimigo. Mas você tem que fazer uma missão até chegar e destruir eles, certo? Nossa, esse som está muito alto. Deixa eu baixar um pouco essa coisa aqui. Essa música é chata mesmo. Eu não curto muito música em jogos, vocês sabem disso. Mas, enfim, cara, espero que esteja bem mais baixo agora, certo? Bom, a outra questão também é sobre mouse e teclado. Você pode configurar aqui. Mas, o mais interessante são teclas de atalho. Eu customizei algumas teclas de atalho, tá? Eu uso ali para a primeira skill R, E, W, assim, sucessivamente. O D eu acabei deixando para usar aqui a skill D, se não me engano, é a especialização do herói. Mas é sempre uma skill passiva, pelo menos os heróis que eu peguei até então. Mas não precisa muito se preocupar por enquanto com a skill D. Mas os atalhos são bem fáceis também, certo? Dá para você modificar aqui e tudo mais. A base é a mesma do LOL ali e do Dota. Eles não tem por que você mudar ali. Mas eu uso aqui o A para atacar, o W, o E, o R e o C. O D é muito difícil eu usar o D em algum jogo. Então, eu vou estar literalmente ferrado. Mas o D e o F seriam as jogadinhas. Mas o resto aqui é bem sucesso. Outra coisa interessante também que não teve, que eu tive que configurar aqui. Eu coloquei para tirar a print screen, sabe? A tecla de print screen mais o F12. Porque vocês podem ver o FPS lá embaixo. Eu uso o FRAPS e o FRAPS é o F12. Uma coisa bacana também é que mostra o FPS aqui em cima bem pequenininho. Não sei se vocês estão vendo aqui. Mas provavelmente esteja um benchmark na tela, eu não sei. Ele mostra o FPS, da GPU ele mostra 81 Gbps e de memória 286 MB. Então, é um jogo super leve, cara. Parece que é pesado, mas não é. Isso é bem interessante. E ele salva no seu perfil próprio. Não é na hora que você vai salvar aqui os atalhos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu achei bem interessante este tipo de configuração. Coisa que eu não vi, não necessariamente, na parte do Dota e do LoL. Ele tem mais esta questão de detalhes aqui. Tem até a parte do Ultra, jogar no Ultra. Ou o Extremo, tem uma qualidade muito superior. Eu coloquei tudo no Ultra. E algumas coisas aqui, não sei porque que acabou desligando. Mas outras coisas eu acabei colocando só o efeito alto e tal. Tipo, em questão de vídeo aqui. E questão de reflexo. Ele diz aqui, depende do processamento do seu computador e sua CPU. Em certos materiais vai ter reflexo. Mas, cara, eu nem consigo prestar muita atenção no jogo em si. Mas, que nem o Ultra aqui. A quantidade de memória. Eu deixei no alto aqui a qualidade da textura. Vou deixar no outro aqui, porque eu sou mentido mesmo. Mas ele vai dizendo aqui, você vai passando o mouse. Então, isso é bem fácil. Agora, eu quero falar um pouco do jogo. O que eu achei, na minha opinião. Quero deixar isso bem surreal. Ah, mas ele dá umas travadas, às vezes. Então, vou deixar aqui meio que no alto mesmo. Foda-se. Ele dá umas travadas, às vezes, quando tem muito personagem. Se bem que eu estou fazendo o pilote para o YouTube, enquanto eu estou jogando. Eu, infelizmente, não vou jogar aqui nada para vocês. E, semanalmente, ele habilita alguns personagens. Que nem, por exemplo, esse personagem aqui, o Reynor, ele não estava habilitado. Eu pretendo jogar com assassinos de longo alcance em alguns vídeos que eu vou fazer futuramente. De Hero of Storm. Que eu criei um quadro aqui, que é chamado Gudu, o Amador Profissional. Que seria eu, sendo eu mesmo, no sentido, tipo, porra, cara, ajuda aqui, seu filho da mãe, não sei o que. Porra, a culpa é desse time, por que esse cara foi morrer, e etc, etc, etc. O jogo, em si, se eu clicar aqui em qualquer lugar, acho que fora, ele já volta para o menuzinho. Então, né, whatever. Outra coisa que eu achei bem interessante, é que, para você juntar dinheiro, que nem tem aqui, eu vou clicar aqui, tem os históricos de partida e coleção. Mas, eu achei interessante esse negócio da progressão do herói. Que ele dá teu level e dá o dinheiro. E, no level 6, vai abrir missão diária. E, aqui, você upa level com inteligência artificial, ou seja, você não precisa ficar se matando lá. É bacana você fazer várias partidas com inteligência artificial, porque você aprende um pouco. Não vai ficar tão bom, né, mas eu vou fazer alguns vídeos futuramente disso daqui. Que é o meu desafio, cara, pessoal. É eu ganhar de uma inteligência artificial que seja dificuldade elite, cara. Eu ainda não consegui ganhar na dificuldade elite, então, eu vou ser o amador profissional, né. Aquele cara que é sempre o amador, que ele não consegue ser profissional, não consegue raciocinar e xinga todo mundo. Não zoa o jogo, não é um Roy BR que fica morrendo de propósito nem nada, tá. Então, assim, o que eu queria comparar com o LoL? Eu achei mais fácil que o LoL, só que, entre aspas, como é que eu posso explicar? Mais estratégico e menos competitivo, no bom sentido, ok? Não entendam mal isso. Tipo, o Dota, eu achei um jogo... O Dota é um jogo mais difícil, todo mundo acha que vai concordar comigo. Ele é um jogo mais difícil, né. Aonde que, tipo, um herói com uma build bem fidada lá e tal, vocês vão saber do que eu tô falando, né. Ele é muito mais hardcore, certo, do que... Deixa eu colocar nessa telinha aqui. Ou, simplesmente, agora, já que eu vou falar, vou colocar aqui no... Vai estar na mente de vocês, etc. Vamos ver quanto tempo. Nove minutos. Vamos terminar o vídeo logo. Então, o que eu avaliei assim? Que o Heroes of the Storm, com relação ao Dota, ele é mais fácil. Só que o Heroes of the Storm é muito mais estratégia. Porque você tem missões dentro do jogo, pra destruir as torres. Não é tão fácil, mas isso é porque é uma visão de iniciante que eu tô tendo aqui, ok? Então, se você matar, se você ficar morrendo, você não vai, tipo, fidar e etc, etc. Porque todo mundo lupa de acordo. E o que importa é você realmente ter uma visão de posicionamento e você cumprir as missões dentro do jogo. Né, que às vezes é uma missão que você tem que entregar e matar alguns bichos. Você tem que recrutar os bichos do próprio mapa, pra eles entrarem pra vocês. Então, isso eu achei muito legal. Então, isso eu achei, tipo, fácil comparado com o LoL. Porque você não precisa construir item, cara. Você não sabe como é legal você não precisar construir item. E pra fazer as builds, de qual skill, cara, tá tudo pronto aqui já. Você vai colocar, assim, tipo, build e o nome do herói. E tem esse heroesfire.com, né? É heróisfire aqui. E, cara, tem as builds bem básicas aqui, pro teu herói, que você escolhe um herói preferido. E não tem aquela questão, assim, tipo, ó, todo mundo vai jogar de carrier, todo mundo vai jogar de suporte, todo mundo vai jogar de tanker. Cara, isso eu achei bem legal, assim, bem sensacional. Sabe, até por questão, tipo, você já escolhe, quando você vai jogar aqui, você já escolhe o teu herói. Entendeu? Que você quer, que nem aqui, eu já escolhi o Reynor. Então, ele vai achar uma partida random. Claro, se você não achar, eu acho que provavelmente ele jogue dois assassinos. Mas o jogo vai completar, cara, com suporte, quem gosta de jogar com suporte, com outro, outro e outro. Entendeu? A pessoa vai ser especialista só naquele determinado tipo de herói. Cara, isso eu achei sensacional, entendeu? Não tem briga, pelo menos em pub. Ou em questão, tipo, de clã. Sabe, o cara só joga de assassino. Então, você vai ser o assassino profissional. Sabe, eu não sei se você pode enfrentar, ainda eu não vi, se você pode enfrentar outro personagem igual. Tipo, tem um Reynor no meu time e tem um Reynor no outro. Então, como eu falei, isso daqui é uma análise prévia. Tipo, pré, entendeu? Aí, o chat aqui fica comendo solto aqui, cara. Certo? É bizarro aqui, ó. Sabe? Aí, pra selecionar o servidor, se eu não me engano, eu acho que é aqui em opções também. Ou é antes de entrar no próprio jogo, cara. Isso eu achei bem interessante, que aqui em idioma e região, você seleciona qual servidor você quer aqui, ó. Isso é bem bacana, porque olha meu ping, 47 DMS, cara. É muito legal. E eu tô fazendo download, upload ainda. Isso daqui tava em 32, 27. Aí, agora, se você quiser jogar lá pro centro-oeste dos Estados Unidos com os americanos, já que você acha eles mais hardcore, dá. Só que você vai sofrer um pouco, né? E eu achei bem interessante, porque o cara pode ficar morrendo à vontade, que ele não vai, sabe? A única coisa que prejudica é se a pessoa não for ajudar na hora, tipo, de defender. Mas é muito estratégico. O jogo é mais estratégia, sabe? Mais cerebralmente, assim, pelo que eu vi, meio que percebi. Do que um jogo onde você pega um herói e sai matando o time inteiro. Claro, é possível. Claro, é possível. É possível um herói matar todo mundo. Mas, cara, aí tem que saber jogar, tem que ter aquela questão de posicionamento e etc. Provavelmente, esse dinheirinho aqui, ó, que vai ganhando dentro do jogo. Ó, o Reynor já saiu, não sei porquê, ó. Eu tava com o Reynor aqui pra escolher, ó. Já saiu e agora só ficou habilitado esses daqui, ó. Eu tava aqui com ele. Ou é porque, talvez eu já tô com ele, né? Se eu selecionar outro aqui, ele caixa que ele aparece aqui. Bom, ele tava selecionado, vocês viram, né? Que agora ele apagou aqui e ele tava aqui. Eu não sei porquê que aconteceu isso. É, mas isso acontece meio que, às vezes, direto, né? Não é uma coisa que eu posso dizer assim. Ah, é ruim. É, ó, agora, ó, acho que ele tá liberado pra treino. Pode ser isso, não sei, ó. Herói gratuito está disponível pra jogar... Bom, enfim, cara. Tá bugado essa merda aqui. Contrair. Ó, contrair ele não tá disponível pra jogar contrair, ó. Tão vendo? Mas eu achei estranho. Eu acho que só pra treinar com ele, você pode treinar com ele. Pra partida rápida. Ah, ele também não tá liberado pra partida rápida. Porque eu ainda comecei agora, etc. Mas, assim, então é isso. Eu achei nessa escala, assim, o Dota mais difícil. Né? Porque você tem que depender de clicar. O mapa é muito maior. É... Você compra item, um herói mata um monte de herói. Certo? E no Heroes of... No LOL. O LOL é fácil, gente. Não vamos... Ah, mas por que você não joga? Tá, eu vou fazer também. O amador profissional. O goodo amador profissional. No LOL, tá? E no Dota também. Daí vocês vão ver lá o que é o quadro. Não se preocupe. Mas eu gostei bem da dinâmica do Heroes of Storm. Achei um jogo muito fácil. Dá pra vocês começarem a colocar... Sei lá, teu priminho. Tua namorada que nunca viu um jogo na vida. Ou que achou muito difícil jogar Dota, por exemplo. Ou jogar o LOL, que você precisa construir os itens e você morre. E daí revive. E daí tem aquele herói que é o apelão e ninguém consegue matar. É um herói tipo insuportável. Só que acabou lá. Destruiu tudo. Já era. E aqui você também. Claro, tem a parte de destruir. Mas é difícil de você destruir. Às vezes. E você consegue. Mas eu achei assim, nessa escala. O Heroes of Storm mais fácil. Só que voltado mais pra estratégia. Se você tem uma boa estratégia. Os inimigos vão achar que o jogo é difícil. Certo? Eu tô me ferrando lá contra os Elite. As Inteligente Artificial Elite. Sim. Vou, né. E vou upar aqueles heróis ali. E vou ver com o que eu vou mais se especializar aqui. Mais nos assassinos mesmo. E vou ver. Se eu tento comprar e ver qual que é melhor. Qual que é mais minha área aqui. Se é mais isso mesmo. Ou se eu vou trocando. Porque é um jogo novo. E é isso que eu pretendo fazer os vídeos futuramente. Desculpe se ficou muito grande esse vídeo. Eu recomendo que vocês baixem. Até podemos gravar junto aí alguma zoeira. Eu tenho um radical aqui. Eu posso passar o número pra vocês. E dicas, sugestões. Deixe aqui nos comentários abaixo. Lembrando que eu entendo cada um dos jogos. Entendo o ROM. Entendo o LOL. O Dota 2. Mas eu. Pela minha experiência. Eu achei o heróis. Pelo simples fato de você não ficar fazendo item. Mais estratégia. Todo mundo pode ficar se matando ali. É mais livre quanto a isso. Mas é um jogo que eu acredito ser mais fácil. Porque você não precisa ficar se preocupando em criar item. Fazer item. Você tem que se preocupar em fazer a missão. E não ficar fazendo build errada. Build certa. Item isso, item aquilo. Ok? Nessa parte. Depois viria o LOL. Como médio aí e tal. Tipo, você quer jogar um pouquinho mais competição. E não sei o que. Não que nenhum deles seja competitivo. Eu não disse isso. Eu quero deixar isso bem claro. Mas na minha opinião. Entendeu? Isso é a minha opinião. Eu achei o LOL um pouquinho mais fácil que o Dota. Entendeu? Ah, mas vai jogar no competitivo. Não, gente. Eu não tô pensando nisso. Claro, tem time que é fodão. Time que mata. Time que não sei o que. Ok. Eu entendo. Asiáticos lá. Pen e o caralho é quatro. Mas eu tô tentando explicar pra vocês. Que na minha opinião. Pra mim aqui. Eu achei interessante. Mais bacana. Por essa questão. Você tá lá. Faz as missões. Defende. Ataca. Volta. Mata o herói inimigo. Não mata. Etc. Etc. E etc. Né? E todo mundo upa junto. Puts, cara. Eles colocaram um negócio novo. E futuramente eu venho dizer aqui o que eu achei. Então. Recomendo. Vale a pena você baixar. Não é tão pesado quanto o Dota 2 Reborn. Entendeu? É. Acho que é mesmo um negócio de ser leve que nem o LoL. Só que tem esse negócio que é tipo muito coisinha paga. E você tem que ficar jogando direto. Tem o rank ali. Tem o level também. Né? E acredito que os campeonatos de Year of Storm aí devem estar rolando. Mas eu vou tentar pegar esse jogo aqui. Porque eu tô precisando de alguém pra me carregar no Dota 2. Ou no LoL. E enfim. Eu quero tentar me divertir. E não me estressar jogando. Mas futuramente vocês vão ver os vídeos aí. Certo? Então se você gostou do vídeo. Que nem eu falei. Deixa o comentário aqui. Se inscreve no canal. Né? Mas principalmente. Dê um curtir aqui. No GUDU. Né? No facebook.com.br GUDUOFICIAL. Né? Se você gostou do vídeo. E pro vídeo ir lá. Pra cima. Certo? Porque eu fiz esse canal novo aqui. Que é o GUDUOFICIAL aqui no Youtube. Você pode ver meu canal aqui. Colocando assim. GUDUOFICIAL. E dando um ENTER. E vai pesquisar aqui. No Youtube. E você vai achar ali. Eu tô com dois canais. Porque deu problema de strike. Então eu tô tendo sempre que ficar refazendo o canal. Não refazendo. Não refazendo. Não refazendo. Não refazendo. Não refazendo. É um saco. Mas fazer o que né galera? É. Eu acho que. Tipo. Faz parte. Ok? Então obrigado pela compreensão. De todos. E até o próximo vídeo. Ok? E fui. Tchau. 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 Tchau.